Então, a simplicidade do Silvio Santos é que fez a televisão. É isso que eu acho que ele é um mito, ele revolucionou a TV brasileira. Não precisava, às vezes, eu cheguei a acompanhar, você acompanhava, mudava o cenário, ele falava, nossa, pra que tudo isso? Ele falava isso mesmo. Pra que tudo isso? Ele não se importava com o cenário. Era Silvio Santos e era a plateia, e eram as colegas de trabalho dele. Isso nos ensinou, entendeu? Legal ouvir isso. Quando você fala assim, poxa, mas não precisa. Poxa, mas batia na Record, o pra ganhar era só rodar, mas ninguém divulgou isso na época? Não, não poderia. Na época tinha uma... Como é que eu vou te explicar? Não sei se era... A palavra não é ética. Eu não sei se era algum temor, alguma coisa, que não se divulgava na época esse tipo de informação. Mas saía na mídia, porque a mídia não tem acesso ao Ibope. Entendi. Mas não ficava essa guerra que tem hoje em dia? É, não era tão declarada. Não era tão declarada. Ficava meio em off, né? Também eu acho que é porque não tinha internet, que agora as coisas se divulgam pela internet. O Ibope sai pela internet. Mais fácil, Rambelo. Mais fácil, bem mais fácil. É, aí ficou... Todo mundo tem acesso ao Ibope agora. Pode ser um dia depois, mas tem. Mas tem. Então, eu acho assim, é isso que levou o Luiz Ricardo... A pergunta que o Malandro fez, que já desvirtuou. Se eu gosto mais de ser o Luiz Ricardo, ou se eu gostei mais de ser o Bozo? Malandro, são duas... São dois personagens totalmente diferentes. E você, você também viveu isso. Por quê? Você trabalhou com crianças. É. E trabalhar com crianças é uma coisa maravilhosa. É fantástico, é fantástico. É melhor que trabalhar com adulto. É. Porque a criança é pura. Muito gratificante. A criança, quando ela gosta, ela te abraça, ela te beija. E não é falso. Não, a criança é... Gostou de você, você é bonito, você é feio, você é grosso, você é magro, você é isso, você é aquilo. Sinceridade cruel da criança. É uma sinceridade cruel. Falou tudo, uma sinceridade cruel. É até perigosa demais, né? Porque a gente faz média. E aí, o Rabelé é legal, porra. O Malandro é bonito, porra. O Malandro é bonito, porra. Mas isso aqui está saindo, a criança não. Não, não, não gosta do Rabelo. Não, o Malandro é... Você entendeu? É cruel. É cruel. E eu aprendi, e o Malandro também, a nossa escola é assim, com crianças. E é demais. E você gostava mais de ser o Bozo ou gostava, você acha, a sua realização profissional? Porque o Bozo é uma mágica, quer dizer, ninguém sabia o teu rosto. Ninguém sabia que o Luiz de Castro é aquele cara ali. Agora, o Luiz de Castro é aquele cara que está ali na frente da televisão. Dá uma liberdade, né? Fez o show de calor, fazia o Telecena, fazia a roda-roda, você aqui, blá, blá, blá. Enfim, você estava com a cara ali. Eu não imaginei que depois do Bozo eu continuaria com o Luiz Ricardo tantos anos. É mesmo? De verdade, eu não imaginei. Você achou que ia parar ali no Bozo? Que a figura do Luiz Ricardo ia ser tão forte, tão marcante para ficar 40 anos no ar. É verdade. Tu está com 40 anos, né, bicho? 40 anos. Ué, vocês dois, né? Vocês são dois produtos criados pelo SBT, pela TVS. É verdade. Né, vocês são produtos criados lá e com puta êxito até hoje. É que ele não para para pensar. Porque uma pessoa com 70 anos, que é o caso do malandro... Aham, doido, 72. Há quatro. Não. Tu é vagabundo, tu está inventando uma boa idade para mim, tu é vagabundo. A entrevista começou agora. Não, a entrevista começou agora. Tu quer fazer gracia comigo? Fake news, fake news, fake news. Não, brincadeira, brincadeira. Tu quer me derrubar e inventar a idade para mim agora? Não, brincadeira, eu sei quanto você tem. Não, 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 eu estou brincando. Não, deixa ele comigo. Eu estou brincando. Porque hoje eu vou contar tudo o que eu sei. Vai contar isso. Atrás dos bastidores, na frente dos bastidores, quem era Luiz Ricardo? Quem foi Luiz Ricardo? Ele, quando foi bozo, quem que ele pegou quando ele era bozo? Pegou gente vestido de bozo. Ih, aqui, ó. No lugar do outro bozo. Que isso. A menina namorava o outro bozo. Entrou no camarim, ele fingiu que era outro bozo, beijou a mulher, ficou com a mulher. Brincadeira. Vestido de bozo. Brincadeira. Vestido de bozo. Ela falou assim, você está hoje tão diferente, está usando perfume diferente. Eles já usavam jequitinho naquela época. Porra. De bozo. Aqui, Alexandre Negri, o Luiz é o pegador dos bastidores. Não, não. Foi, mano. Pode parar. Pode parar. Eu quero saber o seguinte. Essa história do bozo que as pessoas contam, que tinha uma namorada ou uma menina. Isso é verdade mesmo, né? Que de repente... É verdade. Se ele for sincero aqui, ele vai falar a verdade. Ela, cheia de amor, foi pra cima do bozo. Só que esse dia o bozo ficou doente. Como é que foi a história? Que ela foi te beijar. Ela teve esse negócio. Foi só um beijo na boca e tal, mas, porra... Mas esse já foi dado, hein? Foi verdade. Conta como é que foi. Foi verdade, mas o culpado disso foi o Edilson. Lembra do Edilson? O Chiquinho. Ah, o Chiquinho da Eliana? Da Eliana. Porque o Chiquinho era da produção. É. E o Chiquinho, ele gostava mais ou menos de um dos bozos ali. E ele me amava. Ele me ama até hoje. Enfim, a gente tem um carinho muito grande de um piloto. E o Edilson foi... Perguntaram a essa pessoa. Foi lá e falou assim, olha, eu queria falar com o bozo que era... Que tava saindo com ele. Ah, não. Vem cá que eu vou te levar. Era o Arlindo, não era o Arlindo? Era o Arlindo? Tinha só três. Tinha três, bozo. Era o Déssio, o Arlindo ou o Vandéco Pipoca. Pô, o Vandéco Pipoca não era. Era o Arlindo que fez o filme. Eu gosto de falar. Pastor, o Arlindo é o treteiro, né? Depois vamos saber que tem muita história desse Arlindo aí. O Arlindo era gente boa pra cada vez. Aí a mulher veio, eu estava de costas, ela me agarrou, virou e me deu um beijo, pensando que era o outro bozo. Aí ela viu que não era. Mas foi só isso. Foi só isso. Você fingiu que era ele. Não, eu não fingi nada. Fingiu que era ele. Eu estava de costas, o Edilson... E falou, dá o beijinho no narizinho. Que narizinho, caramba. Não é do narizinho, você tá doido? Ai, meu Deus do céu, bicho. Bitoquinha no nariz. Já transou com alguém, vestido de bozo, sério? Não. Não, sério. Aqui é podcast, bicho. Aqui é podcast. Não com a namorada... Os céus todo dia transam, vestido de sérgio malandro. Porque eu tive uma namorada, eu tive uma namorada que ela falava, gosta o chapéu de hélice e vem com a roupa do malandro. Ela tinha uma tara. Tinha uma tara, pô. Tu nunca teve uma namorada que tinha uma tara de vestido de bozo, com aquele cabelo espantado, aquele negócio? Olha a cena, imagine a cena. Você vai namorar em algum motel ou alguma coisa, a mulher te espera na cama enquanto você tá no banheiro se maquiando, botando o nariz, botando o sapatão, botando a peruca, botando o macacão. O macacão do bozo, até tirar aquele macacão, acabou a transa. Mas tu não faria isso se a sua mulher pedisse pra você vestir de bozo pra fazer uma noite loucura? Eu acho que vocês... Tu não faria? Eu acho que claro. Tu não faria pelo seu amor? Não, eu não tenho. Você vai falar assim, ai amor, hoje eu quero transar com o bozo. Não vai. Tu vai ficar na mão, bebê. Sério? Vai ficar, não vai. Não tem cabeça, malandro. Não leva o personagem pra cama. Você vai levar o personagem? Eu tinha uma namorada, eu adorava que ela se vestia de xirra e de mulher gata. Ela se vestia de xirra e eu vinha com a espada do He-Man, assim, com a peruca loura. Aí mentira isso. Eu tô te falando a verdade. Eu tenho a força. Eu tava meio fraco nessa época, mas eu falei, eu tenho a força. É o queima, Rocha. Ela olhava e falava assim, você tá com a força meio fraca. Aí eu, pá, eu tenho a força. Botava a peruca do He-Man. É mentira isso. Que mentira, onde, rapaz? O Sérgio é capaz de tudo. Se a mulher te pede uma fantasia, você não bota a fantasia? Mas não de bozo, pô. Bota uma fantasia qualquer. E tá mais bonito. Qual seria a fantasia? Pô, sei lá. Uma idade que eu tô, vai ser os Flintstones, pô. Ele pedia botar o príncipe da Xuxa. Não pediram pra você botar? Eu tenho a roupa de príncipe. É que agora os príncipes são esquisitos. Pior é que ele tem a fantasia de príncipe. Se você sonha com o seu príncipe encantado, cuidado. Pode ser o Sérgio Malandro. Sérgio Malandro. Tchau. 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 E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma